Olá pessoal do Aluga Fácil, hoje eu vou mostrar como é simples efetuar a transferência de valores de uma conta do correio para outra conta do correio. Então para isso você vai precisar do seu cartão, da sua conta do correio. Então aqui na tela eu vou escolher esta opção do guia em inglês. Aqui eu vou apertar aqui este botão. E agora eu vou clicar aqui na tecla Enter. Eu vou inserir no meu cartão com esta seta voltada para o caixa. A máquina vai processar as informações e agora eu vou ditar aqui a senha da minha conta. Bom, agora eu vou digitar o número da agência para a qual eu vou transferir o valor. Então eu vou digitar aqui o número da agência. Lembrando que se eu errar eu posso corrigir apertando este botão amarelo. Estando certo aqui o número é só apertar aqui a tecla Enter. E agora o número da conta do correio para a qual eu vou transferir o valor. Novamente, se eu quiser corrigir é só apertar o amarelo. Se não, é só apertar aqui o botão verde. Agora eu vou digitar aqui o valor que eu quero depositar. Vou escolher a moeda. Vou confirmar. Então eu vou apertar aqui o Enter novamente. É só confirmar as informações. Aí você vai verificar aqui o número da agência, o número da conta e o nome do titular da conta para o qual você está transferindo. Se você quiser corrigir é só apertar aqui o botão amarelo. Se não, você pode apertar aqui o botão verde de confirmação. Bom, aqui se você quiser registrar a conta, deixar a conta registrada para futuras transferências, você pode deixar a conta já registrada. Então vamos deixar aqui a conta registrada. Bom, então já está tudo certinho. E é só pegar aqui o comprovante de pagamento, de transferência e o seu cartão. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.